Música Vou começar o Jornal do Piauí falando a respeito de duas mulheres amigas presas na região do Vale, quem tem? Zona Leste de Teresina. Elas são suspeitas do crime de tráfico de drogas e aqui estão os produtos, né, que foram colocados pelas mulheres para a entrega, né, entrega para os seus clientes. Entrega delivery de drogas. A polícia conseguiu prender em flagrante as duas amigas e a repórter Nájila Fernandes vai trazer os detalhes para nós. Aqui no Jornal do Piauí, Nájila, daqui a pouquinho eu faço contato com a Nájila, Nájila está ok? Daqui a pouco contato com a Nájila, quando puder nos ouvir, a Nájila vai trazer essas informações em relação às drogas. Olha a quantidade de drogas que foram apreendidas, balança de precisão, dinheiro contado, trocado, craque, armas. A polícia já sabe que essas meninas, essas mulheres, estariam à disposição para fazer a distribuição de drogas na cidade de Teresina. Entrega delivery de drogas, meus amigos. Entrega delivery de drogas. As armas foram apreendidas com esse grupo, também foram apreendidas as munições. A gente pode ver aqui dois tipos de munições que estão à disposição dos criminosos. E a polícia viu nesse serviço, nesse mercado, além da ousadia da entrega delivery, a possibilidade do perigo e do risco oferecido por essas mulheres. Agora sim, Nájila Fernandes, uma ótima tarde para você. A polícia realizou um bom trabalho nesse caso, né? Pois é, Joelson. Boa tarde a você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Hoje em dia, Joelson, a gente não precisa sair de casa praticamente para comprar qualquer coisa. Através do celular, pedido delivery, chega ali na porta da casa, na nossa comodidade. Agora, não dá para virar moda delivery de droga, não é, Joelson? Foi exatamente nessa situação em flagrante que essas duas mulheres, duas amigas, foram presas no final da tarde de ontem, na região do Vale Quentem, zona leste de Teresina. A abordagem foi exatamente quando elas faziam o delivery de maconha, crack e cocaína. E a gente ouviu o gerente de polícia especializada, que é o delegado Tales Gomes. E ele passa para a gente mais informações sobre essas duas prisões. A Polícia Civil do Piauí, através da Diretoria de Operações Policiais, efetou na tarde de ontem, no Vale Quentem, a prisão de duas mulheres, no momento em que elas estavam saindo de uma residência para entregar drogas. Prontamente, já foram abordadas uma moto, foi encontrada droga, um revólver calibre 32 e uma cartela de munições. Cumprindo um mandado de busca, já decretado para essa residência, em um dos quartos foi encontrada uma mala onde nós aprendemos cerca de 100 cartuchos de calibre 38 e 32, tabletes de droga, maconha, crack, cocaína e balanças de precisão. Além de um celular com restrição de roubo. As duas mulheres foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E uma delas, a Ana Paula, que já era investigada na comarca de Valença, onde havia um mandado de prisão preventivo. Foi autuada também pela posse regular de arma de fogo e receptação. Pois é, Joelson, chamou a atenção da polícia também essa questão de mais de 100 cartuchos de munições de diferentes calibres, além de saber que uma das mulheres já contava com um mandado de prisão preventiva, onde ela já foi presa no município de Valença do Piauí. As duas mulheres, as duas amigas foram encaminhadas aqui em Teresina para a central de flagrantes. Joelson.